Olá pessoal, estamos ao vivo aqui no Passo da Areia, agora o Monson está recebendo as suas medalhas, ganhou do Pelotas umas penalidades máximas, o jogo foi 0x0, final da divisão de acesso, mas os dois clubes estão classificados para a Série A do Gauchão, então é um jogo de formalidades para ver quem é o campeão, então ninguém sai triste daqui, aí o pessoal do Pelotas aqui posando com a taça, porque a conquista maior das duas equipes era o acesso à elite do futebol do Gauchão. Estão recebendo as taças aqui, lá de no bar, ali a placa do Gauchão, vamos recompor a placa do Gauchão. Está aí o Monson, a Sassi aí do Jogando Sul, do Porto Alegre, que pode surgir aí com uma quarta força, não sei, uma terceira força de este modo do Porto Alegre, dizendo isso. Aí o Porto Alegre com quatro times lá no Gauchão, né, com o Inter, Grêmio, o São José, agora o Monson, que agora vai receber o troféu do presidente Luciano Loxon. O Max, o grande herói do acesso e do título do Monson. Aê, a festa do Monson, campeão da divisão de acesso do Revento do Sul. A bela festa, é merecido o título, clube com fã investidor aí, clube Massaf, e com certeza vai trazer grandes nomes do futebol brasileiro aí, e o Grêmio e o Inter que se cuida, e aí que o Monson está chegando na área aí, a dupla Grenal que não anda bem das pernas aí no Campeonato Brasileiro, não vai ir nas zonas do rebaixo, o Inter está dois pontos do rebaixamento, se perder hoje já era, né, no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio também está aí rebaixado, e o Monson surge aí com uma nova força do futebol gaúcho. Tá, pessoal? Aí parabéns ao Monson, campeão da divisão de acesso. Bom, guri? Tá só? Tranquilo, tranquilo.